O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que autorizou a penhora de crédito trabalhista do devedor falecido. No caso, o devedor tinha créditos trabalhistas para receber em processo na Justiça do Trabalho. Depois que ele morreu, o juízo cível determinou a penhora dos valores. Em recurso especial, que teve pedido negado pela terceira turma do STJ, os herdeiros do falecido alegavam que os créditos trabalhistas seriam impenhoráveis. Segundo o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a decisão não viola o Código de Processo Civil, conforme alegado pelos recorrentes. O ministro explicou que a penhora é possível, ainda que as verbas tenham caráter alimentar. Ainda de acordo com o magistrado, nesse caso, o montante de crédito trabalhista supera em muito o teto do pagamento aos dependentes. E cabe ao juízo do inventário fazer a análise da qualidade do crédito e dos valores percebidos a título de herança. Para este advogado, nesse tipo de situação, a Justiça considera que é importante preservar o salário, mas também quitar a dívida com os credores. O devedor ou os herdeiros que o substituem pagam a dívida do autor da herança e o credor é satisfeito com esse pagamento. E ambas as partes estarão aí sendo atendidas por essa decisão.